Tua cheia de prata, meu mano aprovou a pura no site Patrocinando essa puta do cão Então bolo uma trave de pão Então bolo uma ideia pra fadinho Meu mano aprovou a pura no site Patrocinando essa puta do cão Então bolo uma trave de pão Então bolo uma ideia pra pão Os meus manos tem um plano perfeito Onde joga a responsa no homem Puta não aguenta, brisa lá, fome Puta não aguenta, começa a ver põe Ainda mais quando bebe o xarope com a pão Meus manos na esquina Pra passar a visão, dá um break Quando cai o PG do Spotify Eu só fico tipo Chique na prada Passo travado com a placa de hache Com cartão black que eu mimo é sapate Alguns atiradores na minha laje Por isso que ela quer vir para o fight Chocou recusando mensagem Puta quer me fazer massinha Essa amiga pedindo menos Pega na, pega na, pega na Bolsa, cheque sem fundo é laca-sa-toa Sem coração só quero os rics Desculpa se eu sou pra fight Faço um labo, faço um laboratório No meu back Minaco, patita Minaco, minaco, patita Minaco, minaco, patita Minaco, minaco, patita Então bolo uma trave de pop Então bolo uma ideia Papo Patrocina nessa puta do Caster Ela fica me pedindo consolo Pra se sorrir, nós coloca de novo Você é viciada e moleque bobo Foi te jogar pros menor da favela No começo, você acha que é roubo Quando acostuma, não quer sair dela Você não é perigo, você é peça dos outros Estágio no crime, sem muita conversa Você é cima, não quer mentir uma hora dessa O amigo do amigo que tocou a fuga Inventa mentira pra comer xereca Silicone parece uma boy O preenchimento é de uma semana Essa garota me deu uma tontura Tanto que pula na porra da cama Tanto que pula na pica ela chama O nome do outro mano ela chama Acho que deve tá se confundindo A pica com a porra espalhada na cama Tanto que pula na pica ela chama O nome do outro mano ela chama Acho que deve tá se confundindo Tanto que pula na pica com a porra espalhada na cama Tô cheio de prata Meu mano aprovou apura no site Patrocinando essa puta do cara Então bola uma dola uma trave de pau Então bola uma dola uma ideia pra fazer Meu mano aprovou apura no site Patrocinando essa puta do cara Então bola uma trave de pau Então bola uma ideia pra faz Ei... 4, 4, 4, vida Perdi 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 Sayon